Hum, dona de risada certa e muita alegria, a humorista Dani Calabresa anunciou sua saída do Zorra mas avisou, continue tirando selfie na Globo porque vale a pena Fala galera, Dani Calabresa, uma das maiores humoristas da TV Globo e também do Brasil na atualidade, a dona Catifunda, continua na escolinha do professor Raimundo, mas não no Zorra ela estava no programa desde 2015 e foi com muita tristeza e muito pesar que ela anunciou sua saída no Twitter Tô saindo do Zorra, mas continuo na Globo sim, não largo a Catifunda, os benefícios de fazer selfie na cidade cenográfica Muita gente ficou triste, muita gente ficou feliz, quais os próximos passos dela na TV Globo Muita gente aposta que ela vai fazer novela, isso mesmo, vai seguir os passos de outras humoristas outros humoristas do Zorra que acabaram fazendo papéis em novelas, Malhação, Das Seis, Das Sete, Das Nove quem sabe ela como um grande personagem em uma novela das nove mas Dani Calabresa que foi vista ultimamente lá nos States ao lado de Angelina Jolie acompanha o vídeo até o final que você vai ver ela vai sim continuar na escolinha do professor Raimundo como dona Catifunda essa daí, muita gente acredita que ela tem muita coisa pra dar ainda na Globo claro, dar no sentido bom da palavra, pra crescer ainda mais na Globo e muita gente torce pra ela continuar por lá olha ela aí do lado de Angelina Jolie e aí, a Dani Calabresa deve continuar na Globo ou a Dani Calabresa tem mais espaço em outro local? onde, onde, onde? curte, comenta, compartilha, segue o nosso blog blocosocial.com.br mas se inscreve aqui no canal tchau, tchau 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 tchau